Aqui na Milênio Ótica você tem uma infinidade de armações como essa aqui estilosa. Agora o melhor de tudo, gente, é a partir de 50 reais. Essa já é minha, é claro, Paloma? É isso mesmo, a Cris já aproveitou as promoções aqui da Ótica Milênio. E você ganha já também o segundo par de lentes de contato multifocais. E estamos com uma promoção nova, tá? Comprando três caixinhas de lentes de contato, a quarta é de graça. Adorei, arrasou, Paloma. Agora fala pro pessoal de casa o endereço. Aqui é a Praça Doutor João Mendes, número 34, mas conhecida a Praça do Sapo. E o telefone está aqui na sua tela pra você entrar em contato. Não perca tempo, Ótica Milênio!